As férias estão aí, o calor chegou, né, gente? Então, vou mostrar umas roupas bem legais pra quem tá de férias, pra quem tem que trabalhar ainda na cidade, mas precisa de roupa mais fresquinha. Tem umas coisas bem interessantes. Isso aqui, eu achei, Mar, olha que calça mais querida. É uma calça capri, olha que amor, de malha. E dá pra fazer um conjuntinho com essa blusinha aqui. Olha que chave isso aqui. Tanto pra usar com tênis, com uma rasteadinha, fica lindo. Esse vestido aqui também é muito elegante. Vocês podem ajustar aqui no tecote ou fazer bem ele ciganinha. Vestido lindo, esse aqui veste uns 50, só tem ele. Mas olha que charme esse vestido. Ele fica o comprimento abaixo do joelho. Uns 4, 5 dedos abaixo do joelho. E atrás é bem sequinho. Outro vestido que eu acho bem elegante. Tem muita gente que diz que isso é de velha. Só que eu vou dizer que isso aqui é clássico, não tem nada de velho. E olha que lindo esse chemise, que vocês podem usar com cinto, pode usar ele aberto, com uma bermuda. Pode, enfim, fazer várias produções super modernas. Então, não pense que uma roupa clássica, sim, é roupa de velha. Isso aqui é uma roupa que vocês podem fazer looks interessantíssimos. E saber mudar bastante e fazer uma roupa bem arrumada ou desconfortada. Outro vestido que é lindo, esse tom de verde aqui. Olha só que graça isso aqui, com uma esponça de pália. Olha que tem tudo a ver. Uma rasteira, é lindo esse tom de verde. Olha a manga aqui, amor. Olha que vestido gostoso. O tecido é uma delícia no corpo. Outro vestido que também é uma delícia, esse aqui. Olha só que charme essa estampa. Ele tem esse detalhe na manga. Esse pecote favorece todo mundo. É um pecote super bonito. Meio quadrado, não fica demais. Ele fica bem elegante no corpo. E com esse movimento desse babado aqui, gente, fica muito bacana. Também é um vestido bem descontraído. Esse aqui eu acho uma graça também. Olha só que amor. Esse aqui parece pintado à mão. Olha que vestido maravilhoso. Esse tecido é quase uma seda. Uma delícia. E também bem despojado. Isso aqui fica na praia, uma delícia, sabe? Essa cor aqui também que eu acho linda, a gente mais bronzeada. Olha que charme que é essa estampa. Super delicada, um vestido bonito. E também bem confortável. E por último, gente, não por último ainda, mas esse aqui que é de um jersey. Olha que maravilha. Acho um charme esse vestido. Isso aqui vocês podem usar até como saída de banho. Olha aqui que amor. Tem cinto. Isso aqui dá até pra usar como um polarzinho ou lá na cintura. Uma graça esse vestido. Olha só. Então, quem gosta de uma saída longa, isso aqui serve até como uma saída de praia longa. E agora, por último, gente, esse vestido que é um luxo em linho. Olha que maravilhoso. Esse aqui é italiano. Ele tem capuzinho, que deixa uma coisa bem mais desconfortada. Tem uma abertura aqui atrás, que deixa mais fresquinho ainda. E esse vestido, com qualquer acessório em madeira ou acrílico, fica um luxo. Bom, gente, estamos aguardando vocês e que tenham um ótimo ano.